Neste momento, a irmã Agnes acolhe aqui no mosteiro Santíssima Trindade, a vocacionada Carla, que é da cidade de Baixo Guandu, da paróquia São Pedro. O que pedes, minha filha? Peço, meu cliente, seja ativa nesta comunidade, claustrar do mosteiro Santíssima Trindade, para, com a graça de Deus, experimentar, sobre a regra de Santa Clara, a vocação que recebe de Deus para a vida franciscana clareira. Querida Carla, nós a acolhemos com muito carinho, na ternura de Santa Clara, recebendo você como um presente de Deus para a nossa comunidade, para toda a minha igreja. Eu me comprometo, junto com todas as minhas irmãs, a vos ajudar neste seguimento, ensinando a regra de Santa Clara, a doutrina da igreja, tudo aquilo que é de bom, para clarear ainda mais, e fortalecer ainda mais a sua vocação. Me dou logo um conselho, nunca perca de vista este ponto de partida, este dia, em que você decidiu sair da sua casa, deixar o seu conforto, deixar a vida boa, a vida livre de tantas coisas, que são próprias de uma moça, como você, da sua idade, para se entregar ao Senhor. Nunca perca de vista este ponto de partida, que é Jesus, que tocou no seu coração e vos chamou para seguir a regra de Santa Clara. Desejo, junto com as minhas irmãs, desde já, usando também as palavras da Mãe Santa Clara, o Senhor que vos deu este bom começo, a força deste dia, dê também para você a graça da perseverança até o fim da sua vida. Amém. 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 Carla, receba este manto E que o Senhor te revista De eterna graça Amém 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 Uma salva de palmas para vocês. Eu vou para a clausura e a partir de hoje, então, vamos fazer essa experiência vocacional dentro da calusura, para daqui a alguns anos, se Deus quiser, todos vocês participarem da sua profissão sonhêmica, a entrega total dela a Deus. Confio que vocês todos rezem por ela, pela perseverança dela. Enquanto eu a levo para a calusura, vocês todos esperam que venham rezar uma alma Maria, consigo consagrar ela a Nossa Senhora, e venham essa força e essa graça de Nossa Senhora para a vida dela. Amém. 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 Amém.